Oi o que é que o balão avisou o balão avisou o que? o seu louco está chegando mas por que você está com duas? oi Jess você está dividindo petina? quem divide? multiplique-se ainda bem que você sabe o que você está achando aí de Jess estar divulgando Jess está compartilhando petina com você a gente está conversando sobre e a Jess falou que vai fazer uma tatuagem bem aqui na mão vai viado, olha o tatuagem que ela quer fazer imagine imagine eu com uma tatuagem aqui nossa que elite que elite a pessoa já vai falar assim mas você já pediu petina? eu falei pensa comigo eu com uma tatuagem aqui um piricizinho aqui de biquíni e com uma tatuagem aqui já era já foi elite demais sem erro e outra com um piricizinho aqui também não pode faltar mas o petina vai deixar? como assim? você fazer tatuagem? aqui vai agora ali atrás não vira não vira? porque não vira ela falou assim você viu o que ela falou? não, porque o pessoal vai lá e vê e já vai ficar olhando para a bunda já vai falar você já escreve assim olha para a minha bunda você já escreve assim peticino 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 não vai ficar bom não deixa eu falar e querendo ou não eu vou ter que fazer dois piricizinho onde? e você vai ter que deixar eu furar? não querendo ou não pega petina agora com 16 anos porque quando eu for para uma piscina eu vou colocar uma blusa branca aí eu vou colocar um biquini preto sem sutiã com blusa branca e com pires aqui molhada, a camisa molhada é, e o pires aqui ó é a outra que eu vou colocar quando eu tiver 16 anos 18 anos tem problema errado 18 18 tá muito em cima né vela mas ela não vai poder fazer com 18 não oi? é assim? mano, mas para ela pensar olha que ele te quer ficar aqui mano com 18 dá para ela pensar tipo ela pensa vai ficar top hein peticino tá porra mano, muito eliz peticino, peticino olha esse menino aqui mas você acha que ele vai para a Bahia mesmo Jess? peticino? olha o dessa menina aqui você tá achando que ele vai Jess? hã? você tá achando que ele vai? não, se ele não for sair ele não vai ô louco vai olha quer ver? eu vou mostrar para trás de inspiração calma aí baby pois é galera mas você quer ir para a Bahia entendeu? ih sobre ice olha como é que eu queria fazer Vini ó mostra tipo alguma coisa assim ó não é essa aí não é essa? não, mas ficaria tipo assim ah, tu quer fazer essa aqui da bunda aqui? é mostrando a menina não, eu não queria fazer eu não quero fazer tatuagem mas se eu fosse fazer eu faria algumas assim como que você não quer fazer? não tem ela já pensando eu não tenho vontade e não quer fazer tatuagem o único que eu tenho vontade é colocar pires porque dá para tirar né se eu não quiser mais eu tiro mas tatuagem não dá para tirar mais e eu enjoo das coisas eu faço aí não vai fazer? não então vai chegar uma hora que você vai enjoar do peticino então tem que deixar isso claro calma gente ou não eu só falei de tatuagem você falou que enjoa fácil não, sim eu enjoo fácil das coisas e do peticino você acha que vai enjoar ou não? não sei mas você está dividindo ele com a Billie Jean então? sim é dividir e multiplica o que você está achando Billie Jean? o que eu estou achando do que? mas você vai compartilhar seus bofos com a Jess? sempre olha pode vir baby mano eu falo é que ela é fechamento mas ela pensou antes de falar sempre é porque assim pelo que eu vi a gente não tem o mesmo gosto então como é que é? a gente não tem o mesmo gosto qual é o seu gosto? o meu gosto é Zedroguinha bem noiado assim olá Petinho bate aqui já era daquele jeito olha aí até o penalti mas Zedroguinho não era o que? eu nada é ruim pai a Jess também gosta Zedroguinha você salvou a vida da Jess hein salvando seu vida você é louco você desenrolado hein mano galera quem apoia o Petinho em conhecer o pai da Jess? tá doido não não uma coisa que eu gosto eu tenho certeza uma coisa que eu gosto é dos novinhos de 244 244 que porra é isso? 244 que que é isso? 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 não não meu Petinho sai brilhado de bicicleta não sabe Petinho é louco? meu Deus já foi é esse x lá não 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 só nada nada já parou pra pensar já? do gosto dela pra mim não tem nada a ver não tem nada a ver ela não gosta de tatuagem você parece um caderno em desenho ela não gosta de boyzinho e gosta de de nóinha o que que tá fazendo comigo? porque eu uso mano não é carinha não pá não mas esses droguinhas os caras representam hein mano e as mulheres caem mano vocês estão de parabéns calma não é essa droguinha calma não é o estilo é os nóia ah 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 então é o imperdicível galera como é que nós tá aqui faz bem assim ó a decepção da porra ó você tem ideia essa cueca aqui ele roubou não então você troca sua cueca faz 3 dias não é porque a minha fala olha ela estendida lá é porque eu tenho um monte de florescentes repara nossas cuecas menina florescente tem um monte repara assim que eu estava lá estendendo e aí você tá gostando que a Jess que a Jess tá compartilhando com você com ele compartilhar é ruim não é não a Jess falou você não gosta do juridismo explicar? não por que? porque não e o Enzo? rodou o Enzo e machucou a mão a Jess ele vai vir pra cá sexta será? aham vai ficar aqui com nós? não lá na casa do Val não ele tem que vir pra cá fazer o que é na casa do Val isso ai eu não sei se não é na casa do Val louco ó sua mãe também já tá brincando os trampos né tá vendo? sua mãe já começou a trabalhar já o Val o Val que chamou minha mãe pra dormir lá o Val o Val o Val conversou caralho você não tá valendo nada hein eu nem falo com a minha família direita nossa quando ele quebrou a parte do corpo ele nem perguntou o que era nem quando a gente morrer tava vivo o que? ó Galo você vê que não é mentira agora nossa a Jess acabou de cair o que aconteceu Jess? você é louco galera olha que engraçado pra você ver xinguei meu irmão todinho ele peraí aqui ó peraí ó caralho velho minha camisa pra que pegar minhas coisas aí depois eu vi que ele tinha quebrado o braço cara a camada tá mó ruim aqui aí eu falei o que aconteceu ele ah tava jogando bola aí eu quebrei a mão ó acabei de desavisar ainda ó e o que que você achou do mineirinho? nossa olha ele gostou muito achei ele bem legal legal né? depois eu vou te apresentar ele legal bem comunicativo gostou? sim você percebeu que depois que ele chegou ela ficou mais feiozinha sabe o que o mano falou o amigo dele? desceu aqui vocês não dormem? aí olhou pra ela o que que você fez com o meu amigo? meu irmão tá morto lá em cima acabado aí ela começou a se explicar hein? não ele viu que eu tava no quarto cativo você acha que vai dar jogo? jogo o que? você acha que vai dar match? 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 Tinder ó ele falou que vai apresentar pra mãe dele ali ó pô xixi o xixi alô jd bem que ele falou bem que ele falou assim já o mineirinho falou que fez esse mineirinho mas eu tava assistindo seu vídeo antigo lá agora entendi mas você acha que dá match ou nem? tô de noia olha aqui dá match ou não? não mostra na câmera ali ó o que? eee você pegara o jd? não por que Filma aqui. Não faz mochinha. Filma aqui. Filma aqui. Filma aqui. Filma aqui. Calma, é um gol. Calma, vida. Não é o que você tá pensando. Filma de mim. É, chega perto, mas não é o que você tá pensando. É, peraí, mano. Você pegaria ou não pegaria o mineirinho? O mineirinho? Eu já fiquei com ele. Você tá moscando. Ô! Ô! Eu já peguei a vida, né? Não, velho. Nossa, bebê. Do nada. Culpa do Diego? O Diego quis tirar ela do pé dele. E aí, você gostou? Que o Diego não conseguiu dormir mais. O Diego todo dia, mano. Pelo amor de Deus, deixa dormir com o seu aí embaixo. Que a Brininho tá batendo aqui, subiu a parede aqui, querendo entrar numa corte aqui. Você gostou da pegada do mineirinho, né? Eu achei que ele beija bem. Achou? Achei. Já tá apaixonadinho do mineirinho, mano. Mineirinho se deu bem, hein, mano. Vai pra você um beijo bacon? Ele beija bem? Como é que é um beija bem? Finge que você tá beijando aí. Mostra aí. Não. Não, mas bateu. Bateu. Pô, calma. Você bateu pra ele? Eu falei errado. Ô, louco. Caralho, acordando cedo, pô. Rapaz, tá de pijaminha ainda. É o Dome, não é isso. Eu já acordei disposto, pô. Ô, Jess, tá de pijaminha ele. Já acordei disposto agora, pô. Olha, dá um cheiro no Vanguadinho. É que se for lá, ela vai querer ficar comigo. E o mineirinho, se a gente já tirou ela pra ficar com o mineirinho? Já, não. Chegou o mineirinho, pelo amor de Deus, tem uma menina que fica no meu pé ali, mano. Ontem ele chegou em mim, irmão. Ah, sinto esperado. Pertinho. Tô correndo aqui, vamos. Até caiu na escada hoje. Ele tava correndo. Fugindo, né? Mais mentiroso. Mas, tipo assim, pode eu falar uma coisa. Mas, de vez em quando, dá umas recaídas pelo Diego ou nem? Não. Ah, para. Fala a verdade. Não. Ó, eu fui pedir desculpa pra ele, porque ele... Ele não tava nem olhando na minha cara, mas... Mas desculpa de que que você ia pedir? Não sei, eu não sei o que eu fiz pra ele. Não, foi do nada, mas porque ele sabe que... Sabe o que que é, Vinícius, na moral, meu? Já vai falar. Eu tento, eu também, eu tento. Sabe o que que é, Vinícius? No Papo Retro, você sabe o que que é na moral? Ela tava querendo... Mas eu já falei pra ela. Ai, meu pai. Não faz assim, senão... Ó, deixa eu falar. Pera aí, ô, Di Mael, deixa eu falar aqui, Di Mael. Di Mael. Fala, fala, fala. Ô, Di Mael, deixa eu falar. Mano, fala, porque ele parece, tá? Não. Ô, Diego. É que eu não preciso. Não, mas fala, querido. Diego, você sabe que você fazendo assim com ela, ela vai ter uma recaída de novo, né? Sim, por isso que eu já levei pro Mineirinho. Falei, meu Deus. É que eu não sei. Mineirinho, venda pra cima, Mineirinho. Mineirinho, não tem como se levar pra comer queijo. Que ele vai, é sério. Querendo ou não, você tem uma recaídinha, não tem? Gente, vocês lá também, ninguém dormiu ainda. Quer dizer, Diego dormiu. Eu já dormi, já acordei disposto. Vamos jogar bola, Vinicim? Vai sim. Eu vou tirar... Eu vou tirar o coxí. Eu vou tirar o coxí. Eu vou tirar o coxí. Eu vou tirar o coxí, Diego. Eu vou tirar o coxí. Você viu que você se fodeu muito. Você vai ser boazinho, tá? Porque todo mundo tá acordado sem dormir. Mas vai dormir e você vai ficar acordado aqui, não, Otávio? Quem disse que vocês vão dormir? Faz assim, ó. Chocolate, enquanto a gente dorme, já que você acordou cedo, você vai fazendo a limpeza aí, entendeu? Não, eu vou ficar aqui assistindo sério aqui. Não, eu vou dormir aqui. Eu vou dormir aqui por causa do calor. Como é que você vai ficar aqui assistindo sério? Você vai... Fica com o Val lá. Fica lá no quarto, Val. Vai dormir lá e você fica assistindo sério lá. Beleza. Olha como eu tô aqui. Você gosta de beijinho, né? Você gosta de beijinho, né? Você gosta de beijinho, né? Isso é vermelho. Olha como ele fica, ó. Por que que você tá vermelho? Não, tava... Vou ficar quieto, deixa quieto. Por que que você tá vermelho? Ontem nós tava andando na rua, dias passou a menina, o bichão quebrou o pescoço. Poxa, ó. Eu já tenho contato. Que mentiroso. Quando que nós andamos sozinho na rua? Por que que você tá se explicando? 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 Quem tá no erro? Você que tá falando gosto de nóia aí. Eu não sou nóia. Não explica. É, ela tá no erro então. Vai ser calado. Você já tá no erro desde o princípio. Fala pra ele, Jess, que ele calado tá errado ainda. Olha o bichão tá jogado. Você calado, você tá errado. Entendeu? Vai botar a cara na merda lá da vaca, ó. Não, vai. Vai ter que... Mano, tudo eu vou falar. Prova que você é boa da Jess. Prova que você é boa da Jess. Não, mas claro que a boca de vaca na cara é boa. Sabe o que eu vou fazer? Você fica passando direto. Vou passar a merda da vaca na cara. Na boca assim. Mas a Jess também vai fazer o desafio. Vou beijar a boca dela com medo. Você acha que a Jess não vai botar a cara na merda também? Claro que eu vou tirar leite da vaca. Não, tô falando que a gente vai botar a cara na merda. Não, os desafios. Você também vai colocar. Ou você coloca e a gente taca merda em vaca. E meus cílios? Não, não precisa ter cílios, não. Tá sem cílios. Não, eu posso cair na bosta, mas no meu rosto. Não, tem que botar uma na rosto. Não, eu faço assim, ó. Na Bahia, quando eu for pra Bahia. A boca já fede a cocô, mas... Você quase é a merda do meu. Leva 2kg de pasta de dente. Uma buchinha. Ou... Você viu o que ela fez? Você já tá errado desde o princípio. Por que eu já tô errado? Me dá um motivo de estar errado aí. Eu não sei. E aí Jess, o que você vai fazer lá com o drone? Lá na Bahia, claro. Vinicius, nossa, a boca toda suja. Você está reparando na boca dele? Ai! Por que você tá dando saúdo na sala da Jess? Oh! Você não... Tá mostrando ou não faz? Errei. Você tá piscando só pra... O que que foi? Eu não sofri essa consequência. Ele tá piscando só pra dizer que... Nossa, eu tava zoando. Vai morder, vai morder. Meu Deus! Eu vou rancar seu dente. Vai, vai, solta. Ai, meu cara, eu saio de um prejuízo aqui. Tu vai ver se que eu mordei na Jess? Ela quebra na porrada... Ah, não. Você não conheceu o pai dela ainda. Você precisa conhecer o pai dela. E aí, Belidinho? E aí, Mineirinho? Pode dormir? Você deixou um moleque cansado? Ciumento. Eu não fiz nada pra mim. Ó, você mesmo viu o atletar no quarto catinho? Olha, Jess. Ó, Belidinho falando. Você não fez nada com o Mineirinho. O que o moleque foi dormir? Ele não vai ficar dormindo cedo assim? É, ele falou que ele ia dormir. Eu falei, pode dormir. Eu falei, pode dormir. Até de cima pra baixo. Fiquei catinho. Ixi. Ah, então ele jogou o verde. Meu Deus, Belidinho. Ó, o Gustavo descendo aqui falando outra coisa. Olha a cara dela. Ela nem nega. Olha a moquinha, mano. Ela nem nega. Ela nem nega. Ela nem nega. Meu Deus. Você tem que parar com isso, Mael. Ele gosta dele e ele tá comigo. Eu falei, eu não gosto dele e ele tá comigo. Você falou? Falei. Por que você vai deitar com o Diego? Você pede pra deitar com o Diego? Eu não peço pra deitar com ele. Olha aí, Jess, ó. Olha aí. Ela falou que não pede pra deitar com o Diego. Ficou uma semana do meu Diego, o Diego falou pra nós. Não. Mas se eu mostrar alguma coisa, vai ser vídeo ou não vai? Vai ser. Mostra aí, então. Não mostra. Eu não preciso. Mostra, por favor. Um pedaço só. Eu não preciso de atenção. Não, extensão pra quê? Vai ligar o quê? Extensão tem uma aqui, ó. Aqui, ó. Tá na 220 a extensão. Tá vendo? Já tem uma. Não precisa de outra. Não. Ai, tirando onda. Ah, Jess, tá me vambando, vambando. Vambora. Vambora. Água. Já tô muita coca hoje. Nem tem água. Nem tem água aí, tá vendo? Olha a torneira lá. Mano, o que que tá acontecendo com a house, hein? Olha aí. Meu Deus. Meu Deus do céu. Olha o colchão. Esse colchão é você. Ali foi você? É, a culpa é sua. Olha aí. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí sim. Falei pro Diego, ele vai passar por uma zona. E aí, Jato? Arrumei uma carona pra você. Só que pra embora você vai de onde? Meu tio. Meu tio. É verdade. Meu tio vai vir pra cá. E o Vini vai ficar na bola do outro lado do melhor dele. Quem vai ficar? Você, doido. E aí, mas tá dormindo, mas tá dormindo. Mano, imagina se a gente fosse aqui hoje. Mas se tiver, dá um tapa na careca deles, bota aí pra mim. Olha! Olha! Mas não tá na rosa, galera. Olha, tem milho pra fazer e tem aqui, ó. Nada de estilo, ele tá com de estilo. Mano, tá tudo acontecendo. Aí ele tá! Aí! Olha, tudo bagunçado. Daqui a pouco ainda vai arrumar. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like. Como é que você achou? E é nóis. Temos juntos. Até o próximo vídeo. Aqui no canal da House. E lembrando. Se inscrevam no meu canal. Primeiro link da descrição. Ruma a 200 mil. Vamos bater 3 mil likes nesse vídeo aí. Entendeu? Vai lá no meu Instagram. Arroba o Vini e Volo. Segue lá que eu quero bater 50 mil seguidores esse ano ainda. É nóis. Tamo junto. E eu sou o Viagem. Tchau. Tchau.